Bom, quando eu penso em arte e solidão, eu penso um pouco na própria ideia que a gente tem de artista. Quando a gente imagina um artista como aquele ser solitário que está no seu ateliê, sem ter contato com o mundo ou tendo pouco contato com o mundo e que precisa de uma certa postura de monge, de isolado, para tentar produzir aquela arte. Essa é uma visão que tem um tempo histórico, é uma visão de uma determinada época sobre o que é o artista. No passado foi diferente, hoje já é bem diferente dessa visão. Eu penso em artistas, por exemplo, como Cézanne, um pintor francês do século XIX e que se isolou. Ele pertencia ao grupo dos impressionistas, embora ele próprio não seja um impressionista, ele andava ali com os artistas, expôs junto. Em um dado momento ele se isolou, saiu da capital francesa, saiu de Paris e foi para o sul, onde ele ficou pintando os temas dele repetidas vezes, repetidamente, a mesma montanha. Ele ficou pintando como se aquilo fosse, por si só, algo que se justificasse. Claro, em um dado momento o sucesso dele chegou, mais para o final da vida, mas ele foi um pintor que tinha uma espécie de missão. E essa missão tinha muito a ver com uma solidão. Ele, às vezes, não queria receber as pessoas que iam visitá-lo. E mesmo quando a gente olha para a obra dele, é inevitável que o nosso olhar também não passe por uma compreensão daquela prática, daquele produto como algo relacionado à solidão. E, é claro, se a gente volta um pouquinho mais no tempo, vai para os românticos, tem um pintor muito famoso chamado Kaspar David Friedrich, que, entre outras coisas, vai pintar a relação das pessoas, dos indivíduos com a natureza. E aquela pessoa solitária olhando por uma natureza imensa, sublime, para utilizar uma categoria estética do período, e a relação do indivíduo pequeno com a natureza imensa. Isso também passa pela ideia de solidão, mas de uma solidão do resto do mundo, mas que tem uma relação com a natureza. Você se isola da sociedade para estar próximo da natureza, para estar próxima da natureza. E eu acho que isso também tem a ver com o que eu acabei de falar sobre a arte do Cezanne, que é posterior ao período que a gente chama de romântico, porque a maneira como a gente pensa os artistas hoje em dia tem a ver com o deslocamento da sociedade. Porque você pode estar sozinha, sozinho, evidentemente, mesmo que cercado de pessoas. Você pode estar em uma grande cidade como São Paulo e sentir extremamente sozinha, extremamente sozinho. A ideia do deslocamento que os artistas trazem é como se eles tivessem olhos especiais, para ver uma coisa que o resto do mundo, que o resto das pessoas não consegue ver. E são capazes de produzir alguma coisa, seja uma pintura, uma performance, uma instalação, e isso ajuda com que o resto do mundo veja aquilo que só eles veem. Então tem algo dessa solidão, que às vezes pode estar cercada de pessoas, que traz algo de uma revelação, esse ato de estar sozinho, esse ato de se querer sozinho, ou talvez de não ter outra alternativa a não estar sozinha, a não estar sozinha. A prática artística, pelo menos o imaginário que a gente tem dela, até meados ali do século XX, passa muito pela ideia da solidão, mesmo quando os artistas se expõem em grupo, mesmo quando eles participam de movimentos. É claro, se a gente olha para o cenário da arte contemporânea, para a arte dos dias de hoje, isso não necessariamente ocorre desse jeito. A gente tem coletivos que estão criando, onde essas ideias que pertencem a um momento específico, a um momento histórico, já não tem mais tanta força, como se a arte estivesse migrando para um outro caminho. Mas ainda é muito forte no nosso imaginário a produção artística, a atividade artística e a pessoa que cria sozinha. Eu penso muito na arte também, mesmo para quem não é artista, como eu, que não é artista, o quanto a arte também ajuda a ter uma espécie de vida interior, quando você está sozinho e quando você está sozinho. A minha experiência, por exemplo, fazendo um pós-doutorado no exterior, a arte, não só, claro, as artes visuais, que são meu interesse imediato, mas quando eu lia um romance, ouvia música, tudo isso ajuda, de alguma maneira, a pertencer a alguma coisa que é compartilhada, compartilhada por aquelas pessoas, claro, que também vão atrás da música, da literatura, do teatro, mas de algum modo compartilhado, talvez, com a autora, com o autor, com aquela intenção criadora que originou aquela manifestação artística. Nesse sentido, eu acho que a arte, sem dúvida, tem algo de uma espécie de conforto nesse deslocamento. Alguma maneira de você se sentir menos sozinho, não porque você está interagindo imediatamente com uma pessoa, mas como se aquilo trouxesse um senso de pertencimento. Não sei se isso vale para todo mundo, claro que não, isso vai depender da pessoa, do tipo de arte pela qual a pessoa se interessa, mas a arte como uma maneira de você cultivar uma vida interior, a arte como um modo de você cultivar o seu jardim, para utilizar uma imagem muito famosa que vem da filosofia, e acho que ter contato com as artes, ter contato com as artes visuais, com a música, ter contato com a literatura e ter contato também com o conhecimento. Na minha experiência também como estrangeiro, ouvir pessoas inteligentes falando, ouvir, por exemplo, os professores da Casa do Saber era uma atividade que, sem dúvida, ajudava a cultivar essa vida interior e ajudava a diminuir o lado, digamos, angustiante da solidão, porque a solidão não é necessariamente uma coisa ruim. Ela pode ser boa, ela pode ser produtiva, e ela pode, às vezes, trazer inspirações, ela pode motivar determinadas ações, que se você tiver o tempo inteiro cercado de gente e de notificações no celular e barulhos e coisas acontecendo ao mesmo tempo, você vai ter dificuldade. O contato com a obra de arte pode ser inspirador no sentido de você cultivar uma vida interior. É importante, ao entrar em contato com uma obra de arte, há também uma relação entre a pessoa que participa de um determinado ambiente, por exemplo, o ambiente de um museu. Esse contato entre o sujeito, a pessoa que está vendo, e o objeto, aquilo que está sendo observado, ele é um contato também que passa por diversas mediações. Então, para ter contato com uma obra de arte, você, na maioria das vezes, precisa estar em um lugar específico ou ter acesso a um tipo de material, ou ter acesso, por exemplo, a um filme, poder ir ao cinema, ou ter acesso a algum aplicativo onde você possa ver um filme, ou entrar em contato com a obra de arte. É interessante porque esse processo de entrar em contato com o objeto artístico, pensando, por exemplo, uma escultura ou uma pintura em um museu, é também um processo que exige um contato com o mundo. Por mais que você consiga buscar uma solidão, que eu diria aqui saudável, como a obra de arte, uma solidão que te ajuda a cultivar essa vida interior, ele também é um processo que vai te fazer entrar em contato com o mundo necessariamente. Então, se a gente pensa que uma obra de arte pode, de alguma maneira, inspirar uma espécie de autoconhecimento, ou uma espécie de autodescoberta, eu preferiria usar a palavra uma espécie de criação de alguma coisa nova. Porque ao encontrar o objeto, pintura, escultura, ou instalação, ou videoarte, tem alguma coisa que acontece nesse processo entre quem está vendo e aquilo que está sendo visto, e que, digamos, não é dominado por nenhum dos lados. Alguma coisa acontece nesse encontro. E o encontro com a obra de arte, como eu estou aqui dizendo, me parece ser também um encontro. Você está encontrando alguma coisa, e ao encontrar essa coisa, você necessariamente está escapando da solidão. Ainda que, claro, você possa não conhecer ninguém no ambiente do museu, ou só encontrar as pessoas rapidamente, de modo passageiro. Mas o encontro com a obra de arte, ele leva à criação de uma coisa nova, a abrir determinada porta, quando você está diante de uma pintura, por exemplo. Esse contato com o objeto arte é também o contato de criar algo novo. E ele é um encontro. E por ser um encontro, ele acaba tendo, ele pode vir a ter, ele tem o potencial de ter um efeito de diminuir a parte ruim da solidão. Então, o contato com a obra de arte está em uma exposição, vê aquilo que está sendo exposto, vê a reação, inclusive, das outras pessoas que estão por perto, em relação a uma pintura, por exemplo, ele pode ter um poder, sem dúvida nenhuma, me parece, de combater os efeitos ruins, os efeitos deletérios da solidão. E, é claro, se eu penso, por exemplo, em filmes que me inspiram um conforto dentro desse estado de solidão. Eu gosto muito de um filme chamado Una giornata particolare, do Dr. Scola, que é um filme que fala sobre duas pessoas que estão no contexto da Itália, ali dos anos 40, do meio do século XX, e são pessoas que vão estar vendo ali uma situação política muito complicada, da ascensão do fascismo, também do nazismo, e que vão se encontrar, ainda que elas estejam o tempo inteiro ouvindo uma voz que tem ali um megafone que fica falando, é uma visita do Hitler, que o Hitler faz a Roma, nesse filme, ainda que elas estejam o tempo inteiro ouvindo uma voz, ainda que haja pessoas o tempo inteiro ao redor, tem ali uma solidão compartilhada entre os dois personagens, que são interpretados por ninguém menos do que o Marcelo Mastroianni e a Sofia Loren, e essa solidão desses dois personagens, mesmo que no meio daquela multidão, no meio daquela voz que fica o tempo inteiro falando, porque quem já assistiu e quem for assistir o filme vai ver isso, tem uma voz que não para em nenhum momento, e mesmo naquela situação, eles têm uma solidão muito própria, e o encontro desses dois personagens transforma essa solidão de algum modo, não é que acaba com a solidão, não é que a solidão desaparece, e talvez nem seja bom que ela desapareça, mas o encontro que tem um poder transformador, que mexe com aquilo que está acontecendo, que mexe com aquela solidão dos dois personagens. Acho que tem um outro filme também que é parecido, é bem posterior, é um filme chamado Encontros e Desencontros, que fala também sobre dois personagens que se encontram em uma situação, no caso em Tóquio, uma metrópole, onde muitas coisas acontecem o tempo inteiro, e apesar desse estado de deslocamento que cada um deles tem, mesmo estando cercado de pessoas, mesmo muita coisa acontecendo, tem uma solidão que se transforma por esse encontro. E eu acho que pensando também a experiência individual, diante de uma obra de arte, dentro de um espaço de uma exposição, esse encontro, essa modificação que o contato entre quem está vendo e aquilo que está sendo visto provoca, é sem dúvida uma maneira de criar, digamos, um caminho dentro da solidão, talvez de cultivar uma vida interior, porque a solidão não é só ruim, ela pode ser boa também, sobretudo se ela ajuda a cultivar uma vida interior. Gostou do vídeo e quer ter mais aulas exclusivas com Felipe Martinez e outros professores brilhantes? Então assine agora a nossa plataforma de streaming e tenha acesso a todos os cursos da Casa do Saber. O link está na descrição e no QR Code. Venha fazer parte desse mundo de conhecimento. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.